Perfuraram meu corpo Me deixaram muitas marcas de tortura Me castigaram Me sacrificaram Com ódio não me amaram Mas precisaram de mim Não precisaram de mim Mas precisaram de mim Não precisaram de mim Não me protegerão Apenas me odiaram E me crucificaram Perfuraram meu corpo Deixaram muitas marcas de tortura Me castigaram Me sacrificaram Por ódio não me amaram 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 Por ódio não me amaram